MÚSICA 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 Quando fui à ilha de Cuba, passei por El Salvador Quando fui à ilha de Cuba, passei por El Salvador E as muchachas só diziam... Ai, que abo sedutor! Quando fui à ilha de Cuba, passei por El Salvador E as muchachas só diziam... Ai, que abo sedutor! As muchachas só diziam... Ai, que abo sedutor! Ai, muchacha morena bonita da cor de canela Meu charuto está aceso, minha rosa e amarela! Ai, muchacha morena bonita da cor de canela Meu charuto está aceso, minha rosa e amarela! Hehehehe! Fuma, minha rosa e amarela! Fuma, minha rosa e amarela! Fuma, meu charuto está aqui! Fuma, meu charuto está aceso, meu charuto! Ai que abo ser doutor Quando fui à ilha de Cuba Passei por El Salvador Quando fui à ilha de Cuba Passei por El Salvador E as muchachas só diziam Ai que abo ser doutor As muchachas só diziam Ai que abo ser doutor Ai muchacha morena bonita da cor de canela Eu já não me estarei com minha roça em amarela Ai muchacha morena bonita da cor de canela Eu já não me estarei com minha roça em amarela É pura Havana